Navega Brasil, oferecimento, Sheffery Arts, há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções, esta marca tem base concreta. E Restaurantes Rancho Açoriano, Ribeirão da Ilha e Coqueiros. Olá, estamos chegando com o Navega Brasil, sempre mostrando para você o melhor do mundo náutico. E no programa de hoje, você vai curtir um especial do Rio Boat Show 2013. Nós estamos no Pier Mawá, onde mais de 100 barcos de todos os tipos e tamanhos, há exposição neste grande salão náutico, que é o maior salão outdoor da América Latina. E você vai curtir tudo o que está acontecendo aqui, a partir de agora, no Navega Brasil, que já está no mar e no ar. E começamos o programa de hoje no maior estaleiro do Brasil, a Sheffery Arts, que veio com a sua linha completa para o Rio Boat Show 2013. Márcio Sheffery Arts, como é que você está se sentindo com o estaleiro Sheffery Arts, o maior estaleiro do Brasil e agora com o lançamento da Sheffery 800? É muito legal apresentar esse barco aqui no Rio. Realmente, estamos há três anos trabalhando no projeto do barco, na construção. E estar aqui, podendo mostrar para o público todo, a aceitação toda do barco está muito legal. A navegação dele está muito legal. E é importante aqui no Rio, porque você bota os barcos na água, né? Você pode comparar com outros modelos. Está muito legal. Esse barco você já vendeu quatro unidades e todas para o Rio de Janeiro? Na verdade, tem uma para Santa Catarina e as outras três vão navegar em Angra dos Reis. Um paulista, dois cariocas, mas são todas as três para Angra dos Reis. E como é produzir a maior linha de barcos do Brasil? É muito trabalho. É muito trabalho, mas é gostoso, porque as coisas foram acontecendo aos poucos. A empresa está grande. Mas o importante é que a gente chegou aqui com maturidade, com toda uma equipe bem treinada, com os colaboradores fantásticos. Então, hoje, quando eu digo que a gente tem o maior estaleiro do Brasil, não é só pela linha que a gente tem, é pela tecnologia que a gente tem, pela equipe que a gente tem, pelas pessoas que a gente formou durante esses anos todos, pela estrutura que a gente manteve, pelo fato de estar desenhando o barco do começo ao fim. Quer dizer, a gente tem todas as etapas, o know-how em todas as etapas da produção do barco. Então, isso é muito importante, é muito legal. A Phantom 300, você tem mais de 1.400 unidades vendidas em todo o Brasil. E agora, com a chegada da Phantom 400, ela está fazendo o maior sucesso, principalmente aqui no Hill Boat Show. Você, como presidente do estaleiro e projetista do estaleiro, eu queria que você nos contasse como é o sucesso desse barco, como é que você desenhou um barco tão bonito. O importante aqui é estar botando o barco na água. Esse barco foi lançado lá em São Paulo, mas não tinha navegado. E aqui nós trouxemos ele para mostrar às pessoas que o barco navega bem, que é um bom barco, que é um excelente barco, na verdade. Hoje até fizemos uns testes na revista Náutica, o pessoal adorou o barco. E é importante conhecer os barcos. E aqui, como eu falei ainda há pouco, é importante porque não tem como enganar. Aqui, bota o barco na água, testa, você pode comparar todos os barcos de todas as marcas e ver a qualidade do barco, a qualidade da navegação. E eu sempre me dei muito bem no Hill Boat Show, porque é onde eu comparo, é onde as pessoas podem comparar e conhecer a gente. Pedro, stand maravilhoso aqui na décima-sexta edição do Hill Boat Show, chefe de arte com um lançamento maravilhoso, que é a Sheffier 800. Como é que está sendo para vocês essa feira? É uma feira até um pouco diferente, né? Realmente a gente vem com o stand um pouco maior, em função da quantidade de barcos que a gente tem na água. E para fazer também esse belo lançamento da Phantom 800, que está agradando a todo o público. O pessoal tem gostado do barco? Muito, muito, muito. Realmente o barco foi um sucesso, desde o dia que ele chegou. Muita visita, muita gente interessada, muita negociação em andamento, né? A nossa capacidade de produção é pequena, são quatro barcos por ano. E com certeza nós vamos sair daqui da feira, pelo menos com a produção de 2014, e um pouco da produção de 2015 vendida. Quais os modelos que a Sheffier Eates trouxe para expor aqui no Hill Boat Show? A Sheffier Eates trouxe todos os barcos, né? A gente tem no seco a 300, 365 e 400. E nós temos na água a partir da 400. A 400, a 500 HT, a 500 Fly, 620 versão Estaleiro, versão Pininfarina, e a 800 versão Pininfarina. O Estaleiro Sheffier Eates tem uma representação muito forte no Rio de Janeiro, principalmente em Angra dos Reis, onde vocês têm uma assistência técnica, um pós-venda muito forte. Eu queria que você nos contasse um pouco a respeito disso. Nós começamos a investir, a partir do momento que nós começamos a criar barcos maiores, nós começamos a tirar a responsabilidade da assistência técnica de cima só dos nossos distribuidores, né? Então, nós achamos, por opção de fábrica e por bem dos clientes e para manter a qualidade dos serviços para os nossos clientes, montar uma assistência técnica própria no Guarujá, em Angra. E agora, no ano de 2012, nós investimos pesado na assistência técnica de Angra. Nós construímos um galpão com mil metros quadrados, com um pé direito de 12 metros, para atender todos os tipos de embarcação nossa, da 26 a 80 pés. Então, a gente vai fazer todos esses serviços dentro do nosso galpão, dentro da nossa casa. Você está gostando? Então, não saia daí, porque nós já voltamos com mais novidades, direto do Rio Boat Show. Até já! Navega Brasil. Oferecimento. Chefery Arts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. AM Construções. Esta marca tem base concreta. E Restaurantes Rancho Açoriano. Ribeirão da Ilha e Coqueiros. Navega Brasil está de volta neste programa especial, direto do Rio Boat Show 2013. E nós continuamos mostrando todas as novidades do mundo náutico para você. Manuel, como está sendo a participação do grupo Bruce Week aqui no Rio Boat Show? Então, este ano a gente está com três estandes. A gente está com esse lounge aqui para receber clientes de uma maneira mais escontraída, mais informal. E nós temos dois estandes com oito barcos. O estande da Searway, onde a gente tem o nosso maior barco fora d'água, o maior barco do Boat Show fora d'água, que é com uma 540. E o estande da Bayliner também, com barcos Sport Boats, barcos menores de 18 pés, até um barco de 35 pés. E aqui em frente ao lounge, a gente tem também três vagas molhadas, onde a gente tem barcos para test drive. A gente tem uma Bayliner 350 para test drive e duas Boston Whales, que são os nossos barcos de pesca, também para test drive. Os clientes vêm, agendam. E está sendo bem interessante, bastante procura. O pessoal gosta de fazer test drive. E assim, é um diferencial na hora de fechar um negócio. É bem interessante. Vocês estão com uma fábrica de primeiro mundo em Joinville, uma fábrica que estão produzindo barcos da Bayliner e Searway. Eu queria que você nos contasse como está sendo para vocês essa nova empreitada aqui no Brasil. Certo. Essa é a primeira fábrica da Searway, da Bayliner, fora dos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Foi um investimento de 22 milhões de dólares. é uma fábrica de primeira linha. Ela tem o que tem de mais moderno em equipamentos. Nós inauguramos ela oficialmente em novembro, com uma festa muito bonita. Hoje nós estamos produzindo lá a Bayliner 310 e 350 e começamos a laminar esse mês a nossa primeira Searway 370. Como é que está sendo a aceitação do público brasileiro em relação aos barcos norte-americanos que estão sendo produzidos aqui no Brasil? O nosso primeiro passo foi escutar o cliente, que a gente sabia da necessidade de tropicalizar alguns barcos. Então, o primeiro barco que a gente trabalhou na tropicalização foi a Bayliner 350. Alguns itens que o brasileiro realmente gosta, né? E tem essa demanda, que é um espaço gourmet no espelho de popa. É um opcional, mas geralmente o cliente brasileiro pede isso. A 310 também a gente já adequou com alguns acessórios. O mais relevante dele realmente é o espaço gourmet, que é um grill e uma pia no espelho de popa para fazer um churrasco, para fazer alguma comida ali grelhada. E também a 370, a Searway, a partir de setembro a gente já vai começar a ter esse opcional disponível, que é o espaço gourmet no espelho de popa, na plataforma de popa. O brasileiro gosta muito de pesca. A Boston Whaler é um barco que veio agradar muito, que deve agradar bastante o público brasileiro. Como é que está sendo para vocês? Está sendo espetacular. A gente, como eu falei, tem dois barcos da Boston Whaler aqui no Brasil. A gente está começando, a gente ainda está também adequando o canal de distribuição, buscando novos parceiros. A gente já tem revendas em São Paulo, no litoral de São Paulo, no Paraná, na Bahia. São barcos, além de ter um DNA de pesca, mas ele também é um barco de recreio. É um barco espetacular, não tem nada parecido, está em um nível muito superior. A gente até cuida, às vezes, em falar para não parecer um pouco prepotente, mas realmente, se navegar no barco, é uma experiência incomparável. A Boston Whaler é um barco espetacular. Tem esse DNA da pesca e quem realmente gosta de uma pesca mais interessante, ele é o barco. Acho que é o sonho de todo pescador é ter uma Boston Whaler. E como está sendo a feira para vocês aqui no Hill Boat Show? Está muito bom. É a primeira vez que a gente vem com a Seeray, com um stand que não é do nosso distribuidor. Assim, o primeiro dia foi espetacular e todos os dias foram melhorando um pouquinho mais. Eu diria que está bem acima do esperado. A gente vai fazer muitos negócios superar as nossas expectativas em vendas. E nós estamos no stand da Evolve, o estaleiro catarinense, que está fazendo o maior sucesso aqui no Hill Boat Show 2013. Nós estamos ao lado do Ricardo, que é proprietário desse estaleiro, que realmente trouxe barcos inovadores. Eu queria que você nos contasse um pouquinho da linha atual da Evolve. Bom, a Evolve, esse ano, em 2013, nesse Salão do Hill, ela está trazendo um lançamento que é a Evolve 270. Na verdade, é um aprimoramento da 265Cab, que foi um barco que já vendeu várias unidades, um barco de sucesso, navegabilidade excelente. E a gente aprimorou ela. Ela ganhou 15 centímetros de pé direito na cabine, 20 centímetros na plataforma de copa. A autonomia melhorou bastante. Passou de 200 litros para 350 litros de combustível. E o barco hoje está cada vez melhor no sentido de acabamento. Esse lance da autonomia também, a gente consegue navegar com um tanque de 350 litros, com gasolina, com o Volvo 270, vamos pôr um exemplo. A gente consegue fazer 265 milhas com ele, de autonomia. Isso dá mais ou menos umas 12 horas de navegação a 22 nós a 3 mil RPM. É uma boa marca. A empresa tem investido bastante no sentido de acabamento do barco. Ela já tem um estilo arrojado, esportivo. E o pessoal está começando a perceber agora esses diferenciais que a Evolve está trazendo para o mercado. Quantos barcos vocês conseguem produzir por mês? Hoje a gente está fazendo 4 barcos por mês e a gente está pretendendo ampliar para 6. Estamos fazendo hoje 4, 27 por mês e estamos agregando agora 2, 3, 5 por mês. Ricardo, nós estamos em um barco totalmente diferente, um barco customizado, com uma pintura realmente que está chamando muita atenção aqui na feira. Como é que surgiu essa ideia? Bom, isso aí já começou há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer barcos mais coloridos, para poder, na verdade, dar a opção do cliente personalizar o barco. Além do acabamento que a gente está primando, a gente tem essa opção porque o cliente pode escolher, participar da configuração dela, poder pintar de várias cores, do jeito que ele quer. E aí surgiu a ideia, eu conheço um amigo que pinta muito bem, o nome dele é Pablo, e acabei contratando o serviço dele e eu acho que está tendo um bom resultado, o pessoal está elogiando bastante, é um negócio diferente, está legal. E a feira para vocês, como é que está sendo? Eu acho que foi o melhor salão que a gente participou até hoje, é a primeira vez no Hill Boat Show em stand, a outra vez que a gente participou foi só na água, com o test drive, e está sendo muito bom, a gente vendeu nove barcos até agora, a perspectiva é boa, tem bastante orçamento aí, a gente está completando quatro anos agora, em setembro desse ano, eu acho que o resultado está acima do esperado. E quem quiser entrar em contato com o estaleiro, como faz? É só entrar no site www.evolveboats.com.br ou através do telefone 483342-0204. Navega Brasil dá uma ancoradinha, mas no próximo bloco nós voltamos direto do Hill Boat Show 2013, mostrando todas as novidades para você. Não saia daí, até já! Navega Brasil, oferecimento, Sheffery Arts, há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro, AM Construções, esta marca tem base concreta, e Restaurantes Rancho Açoriano, Ribeirão da Ilha e Coqueiros. Navega Brasil está de volta neste programa especial sobre o Hill Boat Show 2013, e você continua curtindo todas as novidades do mundo náutico no Navega Brasil. Nós estamos a bordo das 55 pés da Intermarine com design da BMW. Alisson, eu queria que você nos contasse um pouquinho a respeito dessa embarcação. Bom, a 55 é um lançamento nosso, nós lançamos no São Paulo Boat Show 2012, em outubro, e é um barco muito diferente, seja pelo design, pelos materiais que nós utilizamos no acabamento, então pelo design externo, já dá para ver que é um barco diferente, e a influência dos carros que a BMW desenha está presente no barco. Então, as linhas externas, a gente tem os vínculos no casco, o barco tem uma aparência bastante esportiva, as janelas são grandes em todos os ambientes, e na plataforma de popa, por exemplo, logo que você está entrando no barco, existe uma placa em aço inox, onde está a assinatura, o logotipo do Intermarine, o modelo do barco, é como se fosse a traseira de um carro premium, então é o mesmo estilo que você tem aqui no barco. Então, em cada detalhe, para onde se olha, tem algum detalhe de design diferente. O barco tem três cabines, sendo a suíte principal a meia-anal, a sala, que é o ambiente onde nós estamos agora, ela é bastante iluminada, você tem uma cozinha integrada a um salão, e é numa posição bastante interessante, diferente, porque ela está integrada, mas está em uma posição um pouco mais alta. A suíte principal tem vários detalhes interessantes de acabamento e também de layout, ela tem uma cama muito espaçosa, e um dos destaques é ter uma janela bem grande, inteira, atrás da cama, sem coluna estrutural nenhuma no centro. Então, para conseguir fazer essa janela lá, nessa cabine, sem colunas, é um vidro blindado, então, para poder suportar toda a tensão que existe ali durante a navegação. Outro detalhe interessante, isso não apenas da 55, mas da linha toda, é que se o cliente quiser mudar a decoração, realmente fazer um negócio diferente, trocar toda a tonalidade de madeira, eventualmente até estudar algum layout diferente, que dentro do possível a gente executa, mas hoje cada cliente tem a oportunidade de fazer o barco da maneira que ele quer, realmente personalizado. Então, esse é um grande diferencial. Quantos modelos vocês trouxeram para expor aqui no Rio Boat Show? Aqui nós estamos com três modelos, além da 55, nós trouxemos a 42 e a 65 pés. Quantos modelos a Intermarine está produzindo no momento? A gente tem seis modelos, de 42 a 75 pés, e para o ano que vem a gente vai lançar um modelo maior ainda. Qual vai ser? Vai ser uma 95 pés. Não tem novidade chegando ao sul do país, é a Interiates, o dealer da Intermarine no sul do país. Eu queria que você nos contasse, Barreto, a respeito dessa nova fusão. Bom, a Intermarine e a Interiates está com tudo no sul agora. Nós estamos com uma equipe mais qualificada, reforçada, para atendermos todo o litoral sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com mais qualidade, para que os clientes que sempre foram muito bem atendidos estejam agora mais próximos da gente. Então, vamos fazer um trabalho mais detalhado, mais concentrado, esses clientes, e com uma equipe mais reforçada também. Onde vai ser a base de vocês? Florianópolis. Nós vamos atender de Florianópolis a Bola Norte Camboriú, Porto Belo, Joinville, Curitiba, e clientes também de Porto Alegre. Em relação aos charters? Nós já temos um vasto conhecimento de charters no sul do Brasil. Agora, com essa fusão com a Interiates, nós vamos trabalhar de Florianópolis até a Bahia, cobrindo praticamente todo o litoral com turismo forte no Brasil. Vamos trabalhar com um barco de 30 pés até 115 pés, atendendo empresas, atendendo chat individuais, atendendo diversos segmentos de clientes que queiram lugar um barco, um iate, um barco menor, ou um iate, para estar com a sua família, enfim. Essa é uma área que no Brasil atualmente está em franco crescimento, e nós vamos estar atendendo, acima de tudo, uma qualidade internacional. Nós vamos estar atendendo não com o que existe hoje no Brasil, uma coisa nova no Brasil. É uma qualidade de atendimento de charters que você encontra hoje em qualquer lugar do mundo. Quando começa essa parceria com a Interiates Intermarino? Já começou. Nós estamos agora, a partir de maio, já correndo todo o nosso litoral. A partir de maio, junho, começa esse trabalho já, preparando para o verão, e também em julho, em agosto, na região norte e nordeste. Quem estiver interessado em fazer um charter? Bom, é só entrar no nosso site, www.interiates.com.br, e conosco aqui em Fianópolis também, lá em Fianópolis, e nos consultar, para poder pegar mais informações, mais detalhes, como funciona o sistema para alugar um barco, para alugar um iate. Vocês alugam barcos de quantos pés? De 30 a 115 pés. Para todos os gostos e bolsos. Todos os gostos e bolsos, exatamente. É isso, minha gente. Navega Brasil especial do Rio Boat Show 2013 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial sobre o maior salão náutico outdoor da América Latina. E nós voltamos no próximo sábado, à 1h30 da tarde, na tela da Record News para todo o estado de Santa Catarina. Uma ótima semana, fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!